Longe de mim querer prejudicar a S10, mas olha só a Ranger importada. Motor V6 4.0, 56 cavalos a mais, freios ABS nas 4 rodas, rádio AM, FM e tudo isso de fábrica. Agora, se você quiser gastar uma nota preta, você pode instalar quase tudo isso na S10, porque o motor V6 4.0, eles não tem. Mas o que? Quando você compara com o Ford. Desculpa aí, hein, pessoal da GM. Desculpa aí.